Esse evento aconteceu num ano de eleição e o atual prefeito é candidato à reeleição. Aliás, ele é entusiasta de tudo isso. Seria passível de alguma imputação de campanha antecipada, que é o que a gente tem assistido por quem está no governo, inclusive aqui em São Paulo assistimos também o presidente incentivando o candidato que será dele nesta eleição. Bom, fala pessoal, muita gente contribuindo, muita gente fazendo contribuição também no Revisto Oeste. Quem não conseguiu por lá e quiser continuar por aqui, vai estar aqui na frente, a conta. Amanhã, hoje eu coloquei no vídeo anterior as entradas até o momento que eu tinha postado o vídeo. Amanhã eu vou colocar de novo, ou no início do vídeo ou no final do vídeo, né? Foi meio enrolado o jeito que eu falei, mas estava tudo no final do vídeo. Quem fez até o horário que eu postei o vídeo, 4 horas. Depois das 4 horas eu não repassei mais, mas amanhã eu vou repassar o restante. Mas quem fez de ontem para hoje e quiser no vídeo anterior, vai lá no vídeo anterior, ou vai lá no final do vídeo, confere lá se a sua doação foi enviada, né? Você pode ir lá conferir tudo na transparência, tá pessoal? Vamos assistir mais um vídeo do Revisto Oeste. Já deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Lembrando, pessoal, qualquer valor... Ah, eu tenho vergonha de dar um real. Gente, qualquer valor, um real vezes cem pessoas é cem pila, né? É cem milhas, cem mil. Então não tenha vergonha, é tudo para ajudar o povo. No sábado, o show da cantora Madonna, no Rio de Janeiro, fez uma homenagem a vários ídolos da esquerda. Imagens de líderes progressistas foram exibidas no telão. O tom político e ideológico marcou o espetáculo financiado com o recurso público. Entre as personalidades lembradas no show estão Che Guevara, Paulo Freire e a ministra Marina Silva. A ministra de Lula chegou a agradecer a cantora pela homenagem. O deputado Nicolás Ferreira criticou a publicação de Marina Silva. Por meio do X, ele disse que a ministra aparece de quatro em quatro anos e quando consegue um cargo envergonha o país no momento mais dramático da história do Rio Grande do Sul. Nas redes sociais foram registradas milhares de críticas ao evento. Uma delas foi feita pelo advogado André Marcília, abre aspas. O show da Madonna teve simulação de sexo oral, necessitava classificação etária restritiva. Não é censura, não significa proibir menores, mas cientificar os pais do que ocorreria, fecha aspas. Está aí, Silvio Navarro. Esse evento, esse show foi exibido em canal aberto, foi transmitido aí para todo o Brasil, antes ainda das 22 horas, quando começou o show da cantora Madonna na Praia de Copacabana. Paulo, olha só, eu vou me ater a dois pontos em relação ao show da Madonna. O primeiro é justamente esse que você citou, que o doutor André Marcília traz o artigo 254 do Estatuto da Criança e Adolescente. Pornografia, sexo, simulação de sexo, e isso foi transmitido em TV aberta, em TV fechada, sem a devida classificação etária. Esse é o primeiro ponto, porque a música da Madonna, pouco importa, cada um gosta do que quiser, mas pornografia daquela forma, exibida em TV aberta, é passível de sanção. Esse é o primeiro ponto. Vamos nos ater à legalidade. O segundo ponto é que ali tinha dinheiro do pagador de impostos. Dinheiro do pagador de impostos carioca, sobretudo fluminense. Ali tem dinheiro de quem mora no estado do Rio de Janeiro. Esse evento aconteceu num ano de eleição e o atual prefeito é candidato à reeleição. Aliás, ele é entusiasta de tudo isso. Seria passível de alguma imputação de campanha antecipada, que é o que a gente tem assistido por quem está no governo, inclusive aqui em São Paulo assistimos também, o presidente incentivando o candidato que será dele nesta eleição. E finalizo muito rapidamente sobre a hipocrisia dessas imagens. Já falamos sobre Marina, sobre Paulo Freire, acho que não é necessário, mas ali aparece a imagem de Che Guevara, o sanguinário Che Guevara, que assassinava gays e eu acho que parte do público, se não a maioria, pelo menos a gente ouviu manifestações nesse sentido, era da LGBT. Faz algum sentido tudo isso? Porque se depender do Che Guevara, fossem outros tempos, ninguém ali teria saído vivo desse show, não. Pois é, Piotr, o show custou quase 60 milhões de reais e parte desse valor foi custeado pela prefeitura do Rio de Janeiro e também pelo governo do estado, além das empresas, bancos, enfim. Dois pontos, e lamento ter que dizer isso porque é trágico, se esse show tivesse sido feito em Cuba na época em que o Che Guevara mandava alguma coisa, menos gente teria voltado do show. Porque é simples, é história pura, eu não posso negar a história. Eu não tenho a pretensão de reescrever a história. Eu estou preocupado com a história que nós vamos fazer a partir de agora. A história está lá, simples assim. Eu não sei se é ignorância, se é deslumbre. Aliás, para falar em deslumbre, esse é meu segundo ponto. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, que citado aqui pelo Silvio, está comemorando que o show, o show do Rio de Janeiro e não sei do quê, a prefeitura colocou, se não me engano, 10 milhões, acho que mais 10 do governo do estado e depois veio parte da iniciativa privada. Duas questões. Se é tão bom assim, por que a iniciativa privada não banca tudo? Por que tem que ter dinheiro do pagador de impostos? Ué, pelo que a gente está entendendo, isso atrai a iniciativa privada. Então, deixa a iniciativa privada agir. A outra coisa é, ele faz uma conta de que não, investir 10, o estado mais 10, mas teria tido retorno de 300 milhões para o estado do Rio de Janeiro, isso vai recolocar o Rio de Janeiro no mapa de grandes shows e não sei do quê. Bom, e ele fez uma comparação com Paris. Essa obsessão de comparar com Paris é um negócio que precisa, obviamente, ser contextualizado. Só a Torre Eiffel recebe, por dia ou por mês, alguma coisa, mais turistas do que o Brasil. Só turistas que sobem a torre. Para se ter uma ideia do potencial turístico que o Brasil desperdiça e da realidade que é do turismo da França. Só que a França não entrega só a Torre Eiffel, não entrega só grandes shows. A França entrega segurança para o turista, entrega estrutura, entrega saneamento básico. O rio que passa pela França, que passa por Paris, é limpo. Não é a Paiada Guanabara que até outro dia estava poluída, muito mais poluída do que ainda está, embora você tenha que resolver muita coisa, o saneamento básico do Rio de Janeiro. Saneamento básico que o aliado do Eduardo Paes, o governo Lula, quis mexer na lei aprovada no Congresso que estipulou a meta para resolver até 2033 90% de saneamento, que é coleta e tratamento de esgoto e quase 99%, se não me engano, de oferta de água potável, ou seja, de água encanada para as pessoas. O Rio de Janeiro não está entregando nada disso, então não adianta trazer a Madonna agora para um show de péssimo gosto, no mínimo, para dizer de péssimo gosto, porque é grosseiro, uma senhora de 65 anos se dá aquilo, mas tudo bem, até então a escolha dela, ela ser do jeito que ela achar que deva ser. Agora, o pagador de imposto ter que bancar isso daí, porque o prefeito do Rio acha que recebeu 300 milhões e isso vai gerar impostos, isso vai trazer... Não, o Rio de Janeiro vai melhorar quando ele primeiro tratar bem o carioca que mora na cidade do Rio. O Rio de Janeiro vai melhorar como um todo quando o Fluminense, que mora na Grande Rio, for bem tratado. O turista vem depois, porque ele fala, olha que vida bacana que tem essas pessoas. Ele vem na sequência, porque deve ser muito bom estar nessa cidade. Se a cidade não é boa para quem mora nela o ano inteiro, não vai ser durante uma semana quando vier um grupo de turistas. Essa é a razão pela qual não tem turista no Brasil. Ou tem muito menos do que poderia ter, potencialmente poderia ter. Esse argumento do prefeito do Rio é ruim, ele é ruim porque ele não para em pé. Ele é paupérrimo do ponto de vista de entender a economia como uma lógica. A economia, por exemplo, de turismo, ela vem a partir de uma série de coisas. Vamos imaginar que as pessoas vieram para a Madonna. Tá bom, elas vão voltar para o Rio de Janeiro? Em que percentual? Mas elas vão se lembrar da questão da segurança, da questão do saneamento básico, dá falta, obviamente, de uma série de coisas que uma cidade deveria ofertar de turismo urbano. Simples assim. São Paulo, com turismo de negócio, acaba tendo mais turista do que o Rio de Janeiro, que, obviamente, tem razões do ponto de vista só a Baía da Guanabara por si só. É lindíssima. Mas não é linda de verdade porque ainda está poluída. No dia que despoluírem, só vai ficar mais linda quando tiver mais segurança para andar na ola. Essas questões todas. E também nos bairros do subúrbio do Rio de Janeiro. Enfim, o show foi horrível. Mas, enfim, pode falar que é porque parece que tem um grupo aí que não deixa você dizer que não gostou de alguma coisa nas redes sociais. Aqui pode, Piotr. Que gente democrática, essa gente do amor. É muito democrática essa gente do amor, né? Bom, Paula, a Ana fez menção aí às toneladas de lixo. A gente, então, vai trazer os números aqui para quem nos acompanha. O show da Madonna gerou quase 300 toneladas de lixo na praia de Copacabana. Mais de 1.500 garis trabalharam na limpeza. Durante a mega-operação, equipes de fiscais do lixo zero aplicaram 27 multas por descarte irregular de pequenos resíduos e também publicidade irregular. 27? 27 multas. Só 27? Com tudo isso? Foi o que nós conseguimos apurar. Proporcionalmente está baixo o número de multas aí. Pois é, o que a gente está vendo aí pelo vídeo que a gente está vendo, foi, bom, foram 300 toneladas aí de lixo em Copacabana. Acharam 27 bolsonaristas. Olha, Paula, pelo que eu vi, havia cerca de 700 mil pessoas aí nesse show. É um número semelhante ao que se reuniu na Paulista no dia 25 de fevereiro, em ato convocado pelo ex-presidente Bolsonaro. Lá, eu estava lá, e a imprensa não consegue me desmentir. Não havia uma única garrafinha plástica jogada no chão. Nada. Nenhum celular foi roubado. Zero registros. Não houve baixaria, todo mundo feliz e tal, acabou, todo mundo foi embora para casa, a Paulista estava limpa, retirou seus caminhões e tudo pode ser usado novamente. Mas, segundo a turma influente, aquilo era uma reunião de fascistas, de golpistas, de negacionistas. A escória estava reunida na Paulista. Essa aqui não jogou uma garrafa plástica no chão. Ontem, lá no Rio de Janeiro, ou foi antes, eu nem sei que dia que foi esse show, mas, enfim, no show na Madonna, no Rio de Janeiro, segundo o que você vê aí na imprensa e nas redes sociais, os comentários e tal, é a reunião do pessoal progressista. O pessoal que está preocupado com o mundo, clima, liberdade, uma série de coisas altruístas e tal. O pessoal do amor, amor, muito amor. Amam o próximo, querem salvar o mundo, mas não dá conta de segurar a própria garrafinha plástica. joga no chão, polui, causa dano ambiental, gera mais trabalho, é aí sim, no mau sentido, aos profissionais de limpeza do Rio de Janeiro, que têm que ir lá limpar os dejetos da diversão desta elite altruísta e progressista, que foi se divertir lá na praia. E ainda essa turma bate palma para um Che Guevara, aquele que os assassinaria. Então, veja o nível de ignorância ou de manipulação que está aplicada nesse processo inteiro. E aí, se nós considerarmos a manipulação, essas pessoas passam ao papel até de vítimas desse processo. Então, é algo muito complexo, essa guerra cultural, e o termo é adequado, porque esse grupo ataca o grupo que pensa diferente deles, e ele é repleto de contradições. Mas a coerência não importa, porque quando se joga com a ignorância, o que importa é símbolos que despertam gatilhos, funcionam como gatilhos para engajamento dessa militância cheia de amor, progressista, revolucionária, mas que não dá conta de segurar a própria, ou destinar corretamente a própria garrafinha plástica. E, para finalizar, a exaltação da performance da artista, que é uma senhora de 65 anos, se não me engano, e que sempre trabalhou com essa ideia de chocar pelo comportamento, especialmente com insinuações ou explicações na sua conduta sexual. Isso podia chocar alguém nos anos 80, 90, hoje choca menos, mas continua feio. Continua feio. Porque se orgulhar de fazer suruba, ou desse tipo de postura liberal sexual, é uma bobagem. Isso é uma questão privativa, cada um faz do jeito que quer, e com responsabilidade, lá com as suas escolhas, e vai lá, ficar exaltando isso em público, e o pessoal dizer que isso é um orgulho, é, para mim, recorrer, ou vou retornar, na verdade, ao que há de mais animalesco no ser humano. E é totalmente anti-evolução da gente, inclusive, como civilização. Até porque comer, defecar e cruzar, qualquer animal faz. Ninguém tem que ter orgulho disso. Bom, e a gente traz uma atualização para você agora, subiu para 85, o número de mortos em razão das enchentes no Rio Grande do Sul. Bom, pessoal, é isso aí. A campanha em todo o Brasil segue em todo vapor, né? Muitos influenciadores, muita gente, muitos streamers, muita gente fazendo campanha para ajudar o povo lá do Rio Grande do Sul, que a gente espera que a gente está comprometido em fazer um pouquinho assim, né? Que é pegar o recurso de vocês que estão ajudando em mandar para lá. a gente espera que ele chegue lá 100%. Por isso, a gente não manda para o governo. No governo, sempre tem aquela fatia, né? Fatia, 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 e chega uma porcentagem. A gente espera que com esses órgãos aí que tem fiscalização, entre outras coisas, chegue 100%. E se chegar, digamos que chegue 90%, gente, se chegar 90% na mão, direto na população, vai ter um impacto muito gigante, né? Na vida dessas pessoas. Porque é muita gente, cara. Eu estou de cara, estou de queixo caído. Como o povo brasileiro, ele é solidário, né? Porque o salário no Brasil é horroroso. O salário no Brasil é algo, né? E ainda assim, passando dificuldade, passando por momentos difíceis, né? Com contas, boletos atrasados e tudo mais. As pessoas, às vezes, tiram ali. É um pouquinho, mas ela faz a sua parte, né? Tira um pouquinho aqui. Outros fazem doações que a gente até assusta, né? Tem gente que faz umas doações aí que chega a ser... Meu Deus, como o brasileiro é patriota, né? Tem gente que doa mais de dois, três salários aí. Mas tem gente que tem condição de doar cinco reais, três reais. Mas aí você imagina trinta mil pessoas ajudando com três reais. Olha a quantia, olha a proporção que toma, né? Vira uma verdadeira bola de neve. Então, se você quiser estar contribuindo, passando aqui, né? Se não estiver aqui, está lá no começo do vídeo. Ou procura algum outro, outra pessoa. Ou tenta achar o link que você manda direto. E aqui vai ter a transparência também, né? Depois eu vou estar mandando aqui Ah, por que que você não tira o print? Gente, o meu celular, ele não deixa eu tirar o print do... Esse aqui que está a conta, ele não deixa eu tirar o print da tela e nem gravar a tela, né? Senão ficaria uma imagem mais legível. Então, eu tenho que pegar o celular e gravar a tela dele para mostrar ali. Por isso que a imagem do vídeo anterior, anterior, é anterior? É, ficou ruim de ver, mas dá para ver, né? Eu acredito que dá para ver ali para conferir certinho ali o seu nome e tudo. Então, quem ainda puder, quem ainda não fez, quem puder, né, gente? Não é querer obrigar ninguém a fazer nada. Aí, contribua de alguma forma e se o Brasil inteiro, quem puder, quem não afetar, não for tirar muito, né? porque a gente entende também a situação do povo brasileiro e puder fortalecer, eu acredito que a gente vai conseguir tirar o povo do Rio Grande do Sul, quem conseguiu sobreviver. São mais de 30 famílias, 30 mil, né? Famílias, 40 mil, coisa assim, desabrigadas, né? Mais de 40 mil famílias desabrigadas, mas entre 30 e 40 mil famílias desabrigadas. Olha, acredito eu que se chega 100% desse dinheiro lá, mais uma vez, 30, 40 mil famílias com tudo que já foi arrecadado e com o que vai ser arrecadado e com o que o governo tem que se mexer também para ajudar essas pessoas, vai dar para trazer esperança, vai dar para trazer vida de volta aí a essas pessoas que hoje vão dormir num lugar que não é a sua casa, numa cama que não é a sua, vão jantar, uma comida, às vezes uma comida boa, né? Mas a pessoa tem aquela saudade de estar na sua casa, na mesa, sentar no seu sofá e não vão ter essa oportunidade que a gente tem hoje. Mas é isso aí, ó, Tebet diz que não foi para o Rio Grande do Sul porque prefeitos ainda não pediram nada. Abre aspas, eles nem sabem o que pedir. é, gente, tem que pedir, né? Na mente dela, as pessoas, eles têm que pedir, é sério. É sério isso. Eu, eu não consigo entender como as pessoas têm um coração tão ideológico, sinceramente. é muita ideologia, né? Ministério Público Federal pede a cassação de Cláudio Castro, seu vice e presidente da ALEG. Netanyahu se pronuncia e nega acessar fogo. Ixi, a situação está complicada. Taciso faz brincadeira com Alexandre de Moraes durante cerimônia. o governo do Rio Grande do Sul divulga valor já arrecadado por doações para chave PIX. Vamos ver aqui se tem aqui o valor. 38 milhões para chave PIX divulgada pelo Estado. Cara, por favor, gente, por favor, né? Não mande na conta do Estado, ajude diretamente. em instituições, né? Porque se mandar para o Estado, a chance disso aqui ser fatiada é gigantesca, tá? A chance disso aqui ser fatiada é muito grande. então, eu espero mesmo, assim, do fundo do meu coração que esse dinheiro chegue todo ao povo, né? Todo esse dinheiro aqui, chegue todo ao povo que está necessitado, mas eu temo que haja um fatiamento, né? Porque vai passar pelo Estado. Passa pelo Estado a gente já sabe, né? E aí o